Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mercúrios. E dessa vez eu vou passar três dicas essenciais para todo investidor iniciante conseguir multiplicar o seu capital no mercado de cripto, em especial aqueles investidores que possuem pouco capital e pouco tempo para dedicarem ao mercado de cripto. A primeira dessas dicas é concentre o seu capital em poucos criptoativos, menos é mais nesse mercado. Em especial eu estou falando isso para aqueles investidores que possuem 30, 50 criptoativos diferentes na sua carteira, sendo que o ideal seria que você possuísse entre 5 criptoativos, talvez até um pouco menos, e no máximo 15 criptoativos se você quiser uma carteira muito diversificada e que você possua muito tempo para poder acompanhar esse mercado. Aqui vocês precisam entender, pessoal, que diversificar no mercado de cripto nem sempre significa que você vai carregar menos risco. Isso fica evidente quando a gente compara, por exemplo, a performance do Bitcoin com a performance da maioria das altcoins, ou seja, criptos alternativas ao longo dos ciclos de mercado. Vocês vão perceber que a maioria dessas altcoins acaba tendo uma performance pior do que a performance do Bitcoin, o que não significa que a gente vai investir somente em Bitcoin. Porém, essas altcoins, esses projetos alternativos, precisam ser muito bem escolhidos. E muitas das vezes eles vão possuir uma correlação de movimentos muito grandes, o que não vai te permitir uma diversificação de portfólio bem sucedida. Pulverizar muito o seu capital torna muito mais difícil acompanhar os seus investimentos e ter convicção neles. Então, ao invés de você investir em 30 criptoativos diferentes, só porque você ouviu falar daquela sigla e quer colocar um pouquinho de dinheiro nele, você vai evitar pulverizar os seus retornos e investir somente naqueles projetos que possuem um alto grau de convicção. Lembrando que, de maneira geral, esse mercado já é arriscado, então você vai tentar encontrar projetos menos arriscados para poder investir nesse setor de criptoativos. E quais são esses projetos? Especialmente projetos de infraestrutura em setores promissores, com claras destravas de valor e vantagens competitivas. O que significa que vão ser especialmente o Bitcoin, com a tese de uma reserva de valor em informação, e a Ethereum, com a tese de contratos inteligentes. Lembrando que também possuem outras plataformas de contratos inteligentes nesse mercado, porém a Ethereum é hoje a que carrega maiores fundamentos. E alguns exemplos de setores que também são promissores e que podem carregar um maior risco, assim como também uma maior capacidade de multiplicação, são os setores de segundas camadas da rede da Ethereum e também o setor de staking, que são infraestruturas que tendem a crescer junto com o mercado. A segunda regra aqui é não tente apostar nos movimentos de curto prazo do mercado, exatamente porque esse tipo de comportamento faz com que o investidor médio apresente uma performance péssima em comparação com outros tipos de investimento por conta da falta de método e por conta da falta de controle emocional. Isso daqui fica muito bem demonstrado em uma série de pesquisas feitas pelo JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, nas quais você pode perceber ali naquela barra laranja que a média de retornos anualizados dos investidores médios acaba ficando abaixo da média de retornos de praticamente qualquer mercado, como por exemplo a bolsa de valores americana ali naquela barra verde e até mesmo a renda fixa americana ali nos bondes, que são uma daquelas barras cinzas. Existem até períodos de tempo em que o investidor médio consegue performar pior do que a inflação. Isso acontece porque esse investidor médio acaba se guiando muito por vieses emocionais, comprando na alta em meio à euforia do mercado e vendendo na baixa em meio à depressão do mercado, justamente por essa falta de controle emocional e essa falta de método de investimentos. O day trading também está muito claramente demonstrado que não funciona para o investidor varejo. Ele vai funcionar especialmente para aqueles investidores institucionais que possuem algoritmos para o trading de alta frequência. Então day trading não é uma estratégia para o investidor varejo, ele é um vício e deveria ser tratado como tal. E como eu disse para vocês, vão existir vários estudos que comprovam isso. Aqui, por exemplo, um estudo da FGV feito no mercado brasileiro e que comprova justamente que 97% desses investidores acabaram perdendo dinheiro ao longo de 300 dias, quando a gente fala dessa estratégia de day trading, e que menos de 1% deles conseguiu de fato ter um rendimento maior do que um salário mínimo brasileiro. Existem também estudos feitos no mercado estrangeiro e que também comprovam aqui, entre mais de 400 mil indivíduos que menos de 20% deles conseguiu obter lucros ao longo de um ano e menos de 1% deles foi capaz de ter uma performance positiva e também com consistência. Aqui, de novo, um estudo feito pela Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos e que, de novo, eles comprovam que 70% desses day traders acabam perdendo a cada quarto do ano que se passa e praticamente 100% deles acabam perdendo dinheiro quando a gente fala de períodos de 12 meses nesse mercado. E, inclusive, é comprovado que não só uma minoria desses investidores que praticam day trading conseguem obter ganhos, como também que eles não conseguem aprender racionalmente com base nessa estratégia. Então, mesmo esses 1% de day traders que conseguem ganhos estão conseguindo ganhos com base na sorte e é o que esse estudo aqui também comprova, que, olha, da perspectiva dos day traders, você praticar day trading para aprender é quase o mesmo que você jogar na roleta de um cassino para tentar aprender a melhorar ali dentro daquele cassino. E aí, pessoal, vocês precisam entender aqui que, no longo prazo, uma estratégia de aportes recorrentes pode te proteger caso você escolha bons ativos. Ou seja, se você estiver toda semana comprando um pouquinho ali no mercado de cripto, é melhor do que você tentar acertar a semana em que o mercado vai subir ou a semana em que o mercado vai cair. Esse gráfico aqui demonstra exatamente isso. Como que os investidores que fizeram compras diárias de Bitcoin, mesmo aqueles que entraram lá quando o Bitcoin estava nas máximas históricas, conseguiram obter lucro a longo prazo no mercado por meio dessas compras consistentes. E aí, a gente vem para a terceira dica aqui, que é cuidado com as promessas de dinheiro fácil no mercado. Não é porque você tem pouco dinheiro que você deve apostar ele de forma inconsistente. Dessa forma, você nunca vai gerar aquele efeito bola de neve. Ou seja, não é porque você tem pouco capital que você tem que ficar sempre apostando ele nessa roleta, porque esse efeito bola de neve é aquele efeito de juros compostos que vai multiplicar o seu patrimônio, mas esse efeito exige longo prazo. Ou seja, que você não perca o seu dinheiro investindo a longo prazo. Nos ciclos de alta do mercado, normalmente as promessas que outros produtores de conteúdo vão fazer para vocês são promessas de uma lista secreta de criptos que vai te deixar milionário da noite para o dia. E tomem muito cuidado com esse tipo de promessa. E agora, nos ciclos de baixa do mercado, vão aparecer várias promessas, como por exemplo, renda passiva com DeFi e airdrops. Porém, esse tipo de estratégia precisa ser tomada com muito cuidado. Em renda passiva com DeFi, por exemplo, existem estudos que comprovam para a gente que a maioria dos investidores que tentam prover liquidez acabam perdendo dinheiro por falta de estratégia. Ou seja, precisa ficar claro para vocês que isso não é de forma alguma um tipo de renda passiva. Então, tentem fugir dessas promessas mirabolantes e foquem em fazer o arroz com feijão bem feito, pessoal. Basicamente, foquem em fazer os seus aportes recorrentes em poucos projetos nos quais vocês possuem uma boa convicção. E falando de airdrops, por exemplo, a gente também está vendo várias promessas sendo feitas no mercado cripto de como ganhar criptos de forma gratuita, de forma milagrosa. E aí a gente decidiu fazer o nosso próprio produto de airdrops com cursos, carteiras recomendadas, mais de quatro carteiras recomendadas de airdrops, de acordo com o tempo e dinheiro disponível que você tem para poder aportar no mercado de cripto. E para quem quiser ter acesso à nossa estratégia com airdrops, investindo de forma responsável e sem te prometer que você vai ter ganhos milagrosos de um dia para o outro, é só entrar na lista de espera que está aqui na descrição, pessoal. A gente preparou esse produto durante bastante tempo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. No mais, espero também que vocês se inscrevam aqui no canal para poderem acompanhar os próximos vídeos. Deixem o like aqui embaixo e também o comentário se essas dicas foram úteis para vocês. E até mais, pessoal!